Oi gente, a gente foi desafiado pra criar o chip do casal. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos lá. Eu acho legal... Façura. Não. Fabirico. Cria um. Ou Henri Fá. Não curti, mas... Ou hashtag Fabien. Fabirico. Fabirico eu acho que combina mais. Eu achei mais legal. Fabirico. Também acha. Então... Fabirico. É esse aí. Tá definido então, gente, a nossa hashtag é... É hashtag. É hashtag. É hashtag. Não entenderam? Tá definido então, galera, a nossa hashtag é... Fabirico. Hashtag pra entrar na mente das pessoas. Fabirico. Eu vou falar senão ela me atropela. Fabirico. Aqui, ó, gente. Fabirico. Vamos chipar? Espero que vocês tenham gostado. Eu chipei. Então, você também. Fabirico.